Um projeto leva capacitação profissional e artística à comunidade do bairro paulistano Hermelindo Matarazzo pela reutilização de garrafas de vidro, tendo como pilar a economia circular. Veja a seguir. A comunidade Hermelindo Matarazzo ganha em 2021 o projeto Painel Sustentável, uma iniciativa que utiliza a arte como base para reciclagem de garrafas de vidro, capacitação e formação profissional, consciência ambiental e valorização da história local. Essa criação vai ser feita tendo duas oficinas como oficina de base. Uma delas é a oficina de fuzim, que em suma é a transformação de duas ou mais peças de vidro através da alta temperatura, ou seja, eu vou pegar essas duas peças, vou unir ela utilizando temperatura. E uma outra opção, que é a oficina de ponto e vídeo. Então, essa oficina de ponto e vídeo vai ser responsável por fazer pequenos takes e filmagens dentro das atividades. No final de todo o projeto, ele vai unir esses takes junto com uma pequena pesquisa do bairro e essa pesquisa vai servir como base principal para ser criado esse painel. Esse projeto, ele é executado dentro de, no meio de três comunidades, né? Então, assim, a gente quer mostrar para esses jovens que também há oportunidade para eles, oportunidade de transformação, né? Não só a transformação dele, mas a transformação do olhar, de como a gente olha para a garrafa de vidro, né? Porque se a gente for ver, a maioria das coisas que a gente joga fora não é lixo, né? Então, tudo dá para ser reaproveitado, né? Então, o objetivo desse projeto é essa transformação mesmo. A programação gratuita dessa iniciativa dará aos jovens a responsabilidade pela confecção do painel, produção em vídeo e pesquisa sobre o bairro. Uma oportunidade desses agentes transformadores da sociedade se integrarem ao conceito da economia circular. Por mais que a gente esteja focando o nosso trabalho na garrafa de vidro, o projeto não é só isso. O projeto não é só pegar a garrafa e transformar num painel. Tem tudo uma questão cultural, social e ambiental por trás disso. A gente vai pegar algo que muita gente desacredita, mostrar para o mundo que isso é possível e como isso é possível deixar estampado no bairro de Hermelino. O como isso foi possível, deixar o painel lá para todo mundo ver, para que isso sirva de inspiração tanto para outras comunidades aqui próximas, quanto para outras possíveis gerações que vão começar a entender a economia circular, não como um sonho, mas como um fato na época que eles estão vivendo. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.